Olá galera! Hoje darei várias dicas de fotografia com a câmera do celular. Vou utilizar o tripé para dar mais apoio e estabilidade para nossas fotos e também vamos falar sobre enquadramento, direção, iluminação, foco, desfoque, que são recursos que a câmera do celular disponibilizar para você. E claro, depois você pode utilizar vários aplicativos para sua edição. Então fica ligadinho e confere aí as nossas dicas. Pessoal, estamos aqui com a Alain. A gente vai ver algumas dicas bem bacanas com fotografia de celular. A gente está em um ambiente com bastante apetrechos e como a gente quer fazer uma fotografia bem interessante, bem legal, a gente tem que começar a observar o enquadramento. O que eu não quero enxergar? Então aqui está aparecendo algumas portas, alguns números que de repente não diz nada, não diz muita coisa para mim. Então nesse caso eu vou virar o meu celular, fazer uma fotografia na vertical, vou aumentar esse quadro com o rosto dele, preenchendo mais, tirando tudo que eu não quero. E aí eu vou fazer essa minha fotografia. O olho dele tem um brilhinho bem bonito, é muito legal observar esse brilho do olho, porque as pessoas gostam de ver esse brilho. Alain, dá uma olhadinha. Isso! Agora ele está olhando para mim e aí eu vou fazer a minha fotografia. Bom, agora uma segunda dica é a parte do foco, né? A gente tem que sempre dizer para a nossa câmera, nosso celular, onde vai ser o nosso ponto de nitidez. E se eu quiser ter um efeito desfocado, não enxergando tantos esses objetos, a gente tem que ter em mente que há algumas características para conseguir desfocar. Uma delas é o Alain se distanciar desse fundo. Então o Alain vai chegar mais perto de mim. Isso, Alain. Ó, já dá para perceber que tem um desfoque maior dentro, nesse fundo, né? E se o celular tiver o modo pró ou modo manual, você vai conseguir ter um controle ainda maior desse desfoque de fundo. Vou chegar um pouquinho mais perto, ó. Quanto mais perto eu chego dele, mais fica desfocado esse fundo. Então vamos lembrar disso. Ele fica distante do fundo, a minha câmera fica mais perto do rosto dele e assim eu consigo ter esse desfoque maior. Bom, a nossa terceira dica agora é ter um cuidado maior com essa iluminação. Então nós temos uma luz de contra, onde o rosto dele fica bem escuro enquanto o fundo está iluminado. Então a gente vai sair um pouco dessa direção, né? Então tanto eu e o Alain, nós iremos direcionar. Então nós vamos mudar o nosso foco. Por quê? Porque o rosto dele vai ficar iluminado, né? E eu consigo enxergar essa luz onde é o foco principal, que é o rosto dele. A única coisa que eu vou te pedir, Alain, é que você levante um pouco o seu rosto justamente para eliminar essas sombras que a gente conhece pelo olhinho de panda, que é no olho dele, onde faz uma sombra bem debaixo dos olhos, debaixo do nariz e também na bochecha, que é o que a gente chama de bigode chinês. Então para evitar tudo isso, nós iremos levantar esse rosto para que essas sombras não deteriorem a beleza dele, né? Deixem ele mais bonito, fiquem mais interessantes. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de plano do celular, né? Nós temos aqui um plano panorâmico. Quando eu quero mostrar não só o modelo, mas também o ambiente que ele está inserido, a gente pode trabalhar esse plano panorâmico, né? Tanto na horizontal como também na vertical, né? Nós temos essa possibilidade de trabalhar aqui mostrando esse ambiente. Bom, quando eu quero um plano um pouco mais fechado, Alain, pode vir. A gente vai vir um plano americano. Aí, ok. Esse plano americano é um 3 quartos, né? Nós estamos mostrando aqui, dando mais ênfase ao modelo. Então eu estou pegando um pouco mais da pessoa dele. Pode vir um pouquinho mais. A gente agora vai fechando esse plano. Então a gente percebe que o assunto principal é o Alain, né? Então ele fica muito visível isso dentro do meu enquadramento. E agora a gente vai fazer um retrato. Alain fica um pouquinho mais perto. E isso, ó, esse retrato, né? Mostra exatamente quem é o assunto principal. Claro que eu não posso esquecer, né? Do fundo. O que eu quero mostrar, né? O que eu quero dizer com essa foto. Onde ele está inserido. Pessoal, a nossa dica final é sobre ângulo. Então, se eu quero parecer um pouco mais magro, eu sempre vou posicionar a minha câmera de cima, tá? Tanto na horizontal como na vertical, a gente vai perceber que a sensação que eu estou mais magro, né? Porque a cabeça, ela está mais perto do topo, mais perto da câmera. Então a gente tem essa perspectiva onde vai afunilando. Só que também parece que está um pouco mais baixo, né? Então se você não quer ter a sensação que você está baixinho, então cuidado com esse ângulo. Agora eu vou mostrar um pouquinho do contraplongé que nós chamamos, né? Que é o ângulo de baixo. O ângulo de baixo, você vai perceber que dá uma estatura maior, né? Um empoderamento, né? Então você fica mais evidente. O ângulo de baixo, você vai ter a sensação que você está baixinho, né? O ângulo de baixo, você vai ter a sensação que você está baixinho.